Nossa dica de filme de hoje é o mexicano La Dictadura Perfecta de Luiz Estrada. O filme está disponível com legendas em português no Netflix e em versão original gratuitamente no YouTube. A gente trabalhou esse filme no nosso programa sobre a matriosca e a matriosca nada mais é do que essas caixinhas aqui, que também são conhecidas por mamúsicas, outros nomes. Necessitamos encontrar outra notícia, algo grande que distraiga a atenção para que o atentado passe a segundo plano. Uma notícia com a que a gente se identifique, se conmueva. Essa é a caixinha. O filme La Dictadura Perfecta é muito interessante porque diversos governantes no mundo inteiro, inclusive no Brasil recentemente, têm utilizado dessa tática de criar cortina de fumaças ou de ampliar crises ou de criar crises onde não existe justamente para ocultar ou para esconder problemas. A ideia é, através de uma grande cadeia de televisão, ir criando fatos sobre fatos sobre fatos, sempre para ocultar um escândalo. Sempre que há um escândalo, se cria um fato maior. Se esse fato se torna um escândalo, se cria um maior ainda e assim sucessivamente. No momento em que a CPI chega muito perto de assessores, de ministros, de filhos e até mesmo do próprio presidente da República, o Palácio do Planalto trata de criar crises. Uma delas, como a gente viu na semana passada, foi com relação à China. E isso é um problema sério. O filme é fictício. Ele faz uma crítica à sociedade mexicana. Mas ele podia ocorrer em qualquer lugar da América Latina. E, ultimamente, o que a gente tem assistido no Brasil, cabe como uma luva em diversas situações colocadas pelo filme. O Brasil depende muito da China. Depende para vender commodities como soja, mineiro de ferro, pasta de madeira, carnes, petróleo. E a China, hoje, é o único e principal fornecedor de vacinas. Enquanto todo mundo está guardando a vacina para si, o único lugar do mundo que tem vacina e que está sendo distribuído para o mundo inteiro é a China. As ofensas que o personagem do presidente do México faz no filme, as caixinhas chinesas e, por extensão, aos chineses, servem muito bem para ilustrar aquele ditado de que a vida imita a arte se a gente pensar no Brasil de hoje. E eis que o nosso governo vai criar uma crise com a China justamente quando a gente mais precisa de vacina. Vamos debater isso na nossa live dessa quinta-feira. Um grande abraço. Nos vemos nessa quinta-feira junto com o nosso grande especialista em relações comerciais com a China. Até lá. Preparem-se que o nosso convidado é um estouro. Ele tem um canal aqui no YouTube. O canal se chama Da Ideia à Chama. Tchau, tchau.